Deputados de partido de base de Lula assinam pedido de impeachment encabeçado pelo PL. O presidente Luiz Inácio Lula, perdido da Silva, é alvo de um novo pedido de impeachment na Câmara. O documento, com 47 assinaturas encabeçado por deputados do PL, tem também apoio de quatro parlamentares de partidos que compõem a base petista, PSB, AMPSD, MDB e União Brasil. O requerimento não tem efeito imediato e precisa do aval do presidente da casa para tramitar. Até o momento, Lula tem ao menos seis pedidos protocolados. Na verdade, já são oito. As assinaturas dos parlamentares de siglas com comando de ministérios reforçam a racha na base de apoio do governo. PSD, MDB e União têm nove ministérios. Mesmo assim, as bancadas desses partidos têm dado votos contra o interesse do governo na casa. O Palácio do Planalto tenta resolver o problema de falta de fidelidade. Olha isso. No pedido de impeachment, os parlamentares alegaram que Lula cometeu crime de responsabilidade em três momentos. Ao declarar que Venezuela é vítima de narrativas contra o inconstituto dos opositores, ao receber presidente venezuelano Nicolás Maduro no país, e indicar seu advogado Cristiano Zanini para a vaga do superior. Qualquer cidadão pode apresentar um pedido de impeachment de um presidente da república, desde que haja justificativa com detalhes do crime de responsabilidade cometido pelo presidente. Executivo, entretanto, para sair do papel e ir à discussão pelos deputados, o principal componente é a vontade política. O presidente da Câmara é quem define se o documento apresentado será arquivado ou encaminhado para análise dos parlamentares em 2019. Aí está falando mais do presidente Bolsonaro, etc. Então, por exemplo, é aquela coisa que a gente vem falando há muito tempo e nós precisamos falar mais. O Lula, nós temos hoje um congresso que é um dos melhores congressos que nós tivemos há muito tempo. Só que tudo isso é relativo. A pessoa fala assim, ah, o Fábio está dizendo que nós temos o melhor congresso que nós tivemos há muito tempo. Ninguém está dizendo para você que o congresso é um congresso conservador, é um congresso sensacional, ninguém está dizendo isso. Nós estamos falando, comparado com o que nós tínhamos, o congresso melhorou. Melhorou e melhorou muito. Até o presidente Bolsonaro, por várias vezes, falou isso, que o congresso agora está melhor do que era. Então, isso aí é fato incontestável que nós temos que concordar. Agora, esse congresso, ele tem sua grande maioria, como a gente sempre fala, globalista. A pessoa fala, ah, o congresso vai ser comprado. Não vai ser comprado. Porque, ainda que o Lula tenha dado dinheiro para comprar o voto dessas pessoas, e o Lula tenha colocado eles nos ministérios, etc. e tal, esses partidos têm votado contra o Lula. Então, se imagina, um partido que tem vários ministérios com o Lula, votando, assinando para o impeachment do Lula. Então, você entende que, para um impeachment, precisamos de 342 votos. E, hoje, eu acredito que nós temos 342 votos se realmente for trabalhado. Só que nenhum impeachment vai entrar em vigor se não for pelo presidente da Câmara. Então, essa briga do Arthur Lira e o Lula tem que continuar para que o Arthur Lira venha acabar colocando um processo de impeachment do Lula para ser votado. Você sabe como o processo acontece. Você pega o processo, uma vez aceito pelo presidente, ele é levado para as comissões. Passando nas comissões, ele é levado à votação. E, se tiver 342 votos, então, ele passa para o Senado. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso e que mais e mais impedidos de impeachment venham a chegar. Venham a chegar. Então, Fábio, quer dizer, então, que Lula será impeachmado agora? Não, não acredito. Não tem como ele ser impeachmado nesse momento. Mas está agregando ao impeachment. Está crescendo cada vez mais. Por exemplo, se você lê quem são os políticos que votaram para o impeachment do Lula, que são dos partidos aliados ao Lula, você verá que são deputados que são pessoas realmente de direita, pessoas que realmente não gostam do Lula. Um deles é o Sargento Farru. Acho que é isso que fala o nome dele. Então, é claro que ele vai votar para o impeachment do Lula. É claro. Então, não foi nenhuma surpresa das quatro pessoas que são de partidos do Lula, ou que são aliados ao Lula, que votaram contra o Lula. Porque esses quatro deputados são realmente opositores ao Lula. O que me surpreendeu também, eu até perguntei ao pessoal lá no grupo do WhatsApp, foi por que o Eduardo Bolsonaro não assinou o impeachment. Não entendi. Não sei o porquê. E continuo querendo saber. Porque desses 48 assinaturas que eu vi, não tinha do Eduardo Bolsonaro. Eu não sei porquê. Não sei se ele não estava no Brasil. Não sei se é porque ele não estava presente. Eu não sei exatamente o que aconteceu. É algo que a gente precisa investigar. E, de repente, eu estou errado. De repente, o nome dele está assinado em algum lugar e eu não vi. Mas, de todos os nomes que eu li, o nome do Eduardo Bolsonaro não estava como alguém que assinou para o impeachment do Lula. Então, é isso aí que a gente tem que questionar também. Entendeu? Então, o sargento Farrou, ele sempre foi contra o Lula. Então, ele ter assinado para o impeachment do Lula não é nada. Então, coloque isso na sua cabeça. Então, deputados do partido de base, assim... O Brasil é muito estranho, pessoal. Porque o Brasil é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de dois partidos. Então, você tem a direita, você tem a esquerda. Basicamente, é isso nos Estados Unidos. Então, todo mundo vota mais ou menos igual. No Brasil, nós temos vários partidos, mais de 30. Então, dentro daquele mesmo partido, tem pessoas que pensam totalmente diferente. Por exemplo, o PL. Às vezes, no Brasil, os caras têm que votar com o partido. Quer dizer, o partido vota em favor de algo. E, às vezes, o partido libera para cada um votar como quiser. É assim que funciona no Brasil. Uma coisa meia doida, né? Por exemplo, o PL liberou para as pessoas votarem em favor ao Zanin. Então, vários senadores do PL vão votar em favor ao Zanin. Então, o negócio do Brasil é meio doido, esse negócio de partido. E nós não temos um partido de verdade. Não temos. Nós temos, por exemplo, um presidente do PL que é tão corrupto quanto o Lula. O presidente do PL é tão ruim quanto... Não vou dizer o Lula, porque o Lula é o mestre do mal. Ele está ali. Ele está ali juntinho. Entendeu? Leia sobre ele. Entendeu? Cara, é uma coisa inacreditável que o presidente do PL seja essa pessoa. E nós estamos lutando pelo PL com um presidente desse. É complicado. É complicado o momento que nós vivemos. Entendeu? Esse presidente do PL não deveria nunca ter saído da cadeia. Nunca deveria ter saído da cadeia. Mas fazer o quê? O Brasil é isso. Existem alguns partidos políticos e nós temos que entrar nesses partidos políticos, que é aí que está o poder político, para que a gente possa ganhar. Mas a direita brasileira de verdade nem conseguiu ainda um partido político. Não temos ainda um lugar que podemos chamar de casa. Ó, isso aqui é o meu partido, isso aqui é a minha casa. Não é, porque dentro do PL existe uma divisão gigantesca, pessoas de todos os níveis e, por exemplo, o presidente do PL, pelo amor de Deus, é complicado, é complicado, é complicado, é complicado, a gente, entendeu? É triste, é triste. Mas a gente não consegue um partido. Tentamos, não conseguimos. Então, temos que estar nesse partido, temos que lutar por esse partido, mas observe quem é o presidente do PL. Observe quem é o presidente do PL. Então, por isso que no Brasil existem essas coisas, né? Ah, são aliados ao Lula. Não necessariamente. Não necessariamente são aliados ao Lula. Então, é isso que a gente tem que, infelizmente, abrir a nossa mente sobre isso. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook, que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live, que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias, às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também. Tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço.